Ela é muito mansinha Olha, eu vi um bicho e falei, gente, o que é isso? Põe na árvore Ela é muito mansinha, mas se alguém não ver e eu com medo, eu falei, vou pôr uma Maneirinha, né? Valeu, tchau Valeu, tchau, olha que gracinha, meu Deus Olha lá, agradecendo Que gracinha, olha Olha só, que maneiro, cara Ela agradece Que legal, tá vendo? Maneiro Obrigado